A Guarda Municipal recebeu viaturas, armas de choque e uma novidade na segurança pública da cidade. A partir de agora, o município vai contar com um cão-robô que vai ajudar nas ocorrências de áreas de risco ou de difícil acesso. E o Felipe Bastos está chegando ao vivo com o CyberDog e vai mostrar pra gente um pouquinho do que é que esse cão-robô faz por aí de tão diferente, hein Bastos? Bom dia pra você! Bom dia, Marister. Olha só, nas imagens elas falam por si só, viu? É uma grande novidade e não deixa de ser um reforço na segurança pública aqui da cidade de Chapecó. O CyberDog, ó, que tá fazendo algumas demonstrações aqui pra gente, pode ser usado, inclusive, por todas as forças de segurança aqui de Chapecó. Guarda Municipal, Polícia Militar, Bombeiros também, todo mundo pode utilizar o CyberDog, que é uma grande novidade e, literalmente, um reforço. O Stobbe tá por aqui, ele é o comandante da Guarda Municipal e vai explicar pra gente, né, Maria, a questão do que que ele vai funcionar na prática. Stobbe, a aquisição desse CyberDog chama muita atenção de muita gente também. Mas no trabalho de vocês, no que que ele vai ajudar a população? Bom dia! Bom dia, Felipe. Bom, a aquisição veio pra somar com as forças de segurança, né, como tu pode ver, chama bastante atenção por ser um objeto tecnológico, né. Então, ele vai somar, agregando, na questão de estruturas colapsadas, como se viu, ele tem um leitor 3D, né, que vai fazer uma leitura, caso haja um corpo ali, né, então ele vai fazer uma leitura, vai demonstrar no leitor 3D esse corpo. Ele pode também ser utilizado em questões de onde há situações de crise, gerenciamento de crise, ele pode estar sendo utilizado pra encontrar o causador da crise, né, que seja um ser humano ou qualquer outra situação. Então, ele também pode ser utilizado dessa forma. E na parte de entretenimento, interação, principalmente com crianças, na parte de escolas, apresentações da guarda municipal, com esse cunho educativo também, né. Então, ele tem uma câmera que pode ser utilizada pra reconhecimento facial e caracteres de placas, né. Então, ele tem o LPR e o reconhecimento facial. Pois é, ele tem uma câmera ali que consegue identificar os lugares, daqui a pouco se tem pessoas próximas ali também, tem um operador também que tá por aqui, que consegue ter essa visão toda do que a câmera tá sendo flagrada naquele momento? Sim, como ele chegou ontem, então, nossos operadores estão em treinamento, tem algumas funções deles que eles estão aprendendo agora. Você pode ver, ele tem uma câmera frontal, né, na parte de baixo, aquilo que tá girando ali, ele imita e fechos de luz, onde ele faz a leitura 3D do ambiente, né. Pra finalizar, naqueles locais que daqui a pouco um guarda municipal não consegue ter acesso, um policial não consegue ter acesso, ele consegue ali daqui a pouco entrar naquele local. A gente conversava também, até algum espaço que tem uma suspeita de bomba, ele consegue fazer todo, a câmera consegue ver tudo aquilo que tem, na verdade, dentro daquela caixa, enfim? Sim, se tiver uma caixa aberta, por exemplo, que ele consiga filmar, sim, um exemplo, podemos utilizar ele em galerias, né. Desde que elas não estejam totalmente submersas, ele pode entrar na galeria e ver se tem alguma coisa, até menos pessoa, corpo ou qualquer outro objeto dentro da galeria. Beleza, obrigado então ao Stob. Agora, Maria, vou encerrar com a imagem aqui do Cão Robô, dá pra ele dar um tchauzinho pra Maria Ester lá? Tá aí, Maria, a gente encerra a participação de hoje com o Cyber Dog aqui de Chapecó, dando um tchauzinho pra ti, pro Fernando, e pro telespectador também do SCC Meio Dia. Contigo, Maria. Eu adorei esse Cyber Dog, ele é demais, gente, ele fica em pé, ele brinca, ele fez até o coraçãozinho com a mão, vocês viram ali? Muito bacana, e além de fofo, né, ele também vai ajudar muito na segurança agora de Chapecó e na região oeste. Obrigada, viu, Bastos, pelas informações, o Cyber Dog de Chapecó. Obrigado.